Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós num lugar afrodisíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastasse, ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem Jorge Eu já te espanquei, então meu mano, me respeite Porque hoje apanha em dobro na base do Slim Shady Você não vai ganhar porque você não é Pompeu E fazendo freestyle, meu mano, você não é Pompeu Demorão, é a base do Slim Shady Eu vou te dar um pó, então Slim Shady Ae, aqui meu truta, eu sou orgulhoso Slim Shady e o pó, porque o Peu é poderoso Pode dizer, seu idiota, mas essa rima é do Jafar Eu já farei, gente, sua derrota Ae, aqui eu sou capaz, novamente errando e você é ineficaz Demorou aqui, é sem caô, pode citar o Jafar O cara que cê sempre copiou Ae, demorou e é Botox O cara que cê sempre copiou, então seu Slim Shady Tudo bem, eu sou o Peu Kior Eu copio ele, sem me copia, quem é pior? Ae, pra que brinca a terra? Eu faço meu papel, que mandou como se fosse um Coel Demorou, cê é vacilão Não é Xerox, cê ganhar de mim é só sua impressão Ae, demorou, meu truta, faço beat Até porque cê pede pra mim um sulfite Nossa, como ele é foda, não finge Acima que cê manda hoje, eu mandava em 2015 Ae, pode parar, meu Cê não percebeu que você perdeu? Quer falar? De 2015? Mas demorou, meu truta, que manda aqui Cê só vacila Cê quer falar de 2015 ou 2016? Porque o Peu te espanca, então me chame de Camila Vamos, família, vamos pra votação, ae Vamos pra votação, ae Barulho para as rimas do cante 1x0, cante ele ser certo Eu quero ver Sangue Ai, nossa Vamos lá, vamos lá, levanta a mão, ae Vamos lá, vamos lá, gerar como pode Ae, agora a energia cabulosa Vou, 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 vou Vou, vou Aí, se passa o seu irmão É nóis A sua bolsa é da Supreme Isso eu reparei Só que cê sabe que eu faço boom-bap E vou bater na sua carne A bolsa é da Supreme Volto de onde eu vim E eu te bato e cê vai lembrar da supremacia, Barney Não é supremacia LC faz o rap de ritmo e poesia A bolsa da Supreme é a luz do som Pois o outfit das minhas rimas vale 30 mil tons Demorou, que ironia Eu pago mais barato Cê sabe que cê é o suor Seu outfit é gringo Demoral é poesia Eu pago mais barato Meu outfit é do brechó Seu outfit é do brechó no momento Compara que é barato O preço do seu talento Pra mim é do brechó Não dá pó verdadeira Paga de cutimene Postura de Rafa Moreira Sempre fala de Rafa pra arrancar grito Só que esse cara não aprendeu no pudor Tem que ouvir coruja Pensei um valor de preço Mas lembre-se que preço nunca vai ser um valor Só que cê tá ligado sem horrores Não é valor O meu sobe igual a bolsa de valores Você não entendeu Pra mim você padece Você não é inflação Mas o seu nível é que desce Bolsa de valores Eu falo no revólver Então chamo o Big Mac de crise de 29 Entendeu? Só que eu faço Cê não viu 29 é avenida Cê ganha é 1 de abril Eu não ganho É 1 de abril Na moral 1 de abril Pra mim é verso do marechal Você não entendeu Lírico Cê é demente Mas tem você Pois o meu espírito é bem mais que independente Barulho para as rimas do Big Mac LC Mãos para o Big Mac Quem gostou das rimas do Big Mac? Obrigado, comida Mãos para as rimas do LC LC, certo? Mãos para as rimas do Big Mac